A CIDADE NO BRASIL Foi indo para o Rio de Janeiro, né? Daí você chegou. E você estava fazendo um trabalho, um documentário e tal, né? E foi ali que nós nos conhecemos, né? Tudo bom? Tudo bem? Pode entrar? Pode entrar. Eu não sei quanto tempo nós vamos andar juntos. Vocês que sabem. Eu também não tinha a menor ideia de que a gente ia andar juntos todos esses anos. É que naquela época, eu estava também meio obcecado por um filme antigo, Dinamarquês, que fala justamente sobre o absurdo da vida, sobre a morte. E eu via uma relação estranha, mas muito forte, que eu não entendia direito ainda entre o filme Dinamarquês e a tua vida. pode parecer exagero, mas eu entendi isso quando a Jane morreu. Naquele momento crucial da tua vida, você me chamou, mas você insistiu para que eu fosse com uma câmera. Você convidou o filme para o inteiro. o filme do filme é sensível como o frio seu livro. Eu imaginei assim, pô, o Carlos fez aquele documentário comigo, pegou tudo nós vivos, né? E aí quando ela morreu, eu digo, eu ligava pro Carlos visando ele. E esse filme só existe por causa disso. O filme não continuaria se não fosse esse convite. Poderia ter sido só mais uma entrevista. É. Eu vou embora, ele vai embora, acabou, né? É, mas o que esse filme fez acontecer entre a gente, Nilson? Carlos, eu vou te dizer uma coisa pra você. Eu vou te dizer uma coisa.